Uma aeronave que pertenceu ao advogado goiano, Djalma Rezende, vai ser usada para transportar órgãos para transplantes, isso lá no Mato Grosso do Sul. Para quem não se lembra, esse avião foi o centro de uma polêmica. É que o advogado adquiriu a aeronave da empresa Algar, que só negou impostos. Por isso, o avião acabou apreendido pela Receita Federal. O advogado goiano, que fazia o pagamento de forma correta, acabou ficando sem o bem que ele adquiriu. Mas agora, sabendo qual será a finalidade da aeronave, ele se diz emocionado. Sobre a empresa que só negou os impostos e que causou os transtornos, Djalma disse que espera que a justiça seja feita. Ariane Cândido te mostra mais detalhes sobre esse caso. Esta é a última vez que o advogado Djalma Rezende foi ao aeroporto de Goiânia para ver o avião que foi dele por seis anos. O modelo Piaggio P180, com assinatura da Ferrari, e que custou 6 milhões e 600 mil dólares. O equivalente hoje a quase 35 milhões de reais. O advogado comprou o avião da Algar Aviation. A gente tem um sentimento de perda inexplicável, até com um anel, com alguma coisa que você perde. Aqui nós estamos falando de um prejuízo de milhões de dólares. eu acho que quando você avalia essa questão do sentimento, você tem que levar em conta o tempo de espera, a dificuldade para pagar parcelas, porque as parcelas eram muito vultosas, em torno de 250 mil reais hoje, e muitas vezes, no final de mês, eu tive que entrar em cheque especial com juros de 13% ao ano, ao mês, desculpe, para cumprir com as parcelas dele. O jato foi apreendido pela Receita Federal em outubro de 2018. A aeronave foi importada. Neste documento, emitido pela Receita Federal, diz que a Algar Aviation recolheu apenas 50% do IPI, imposto sobre o produto industrializado. A justificativa dada foi que o avião seria usado por ela mesma como táxi aéreo. Porém, a Receita contesta essa finalidade, pois o contrato que a Algar Aviation firmou com a empresa que fabrica o avião, a Piaggio América, foi de comercialização e distribuição exclusiva, ou seja, poderiam apenas vender as aeronaves e não arrendar. A empresa, Algar Aviation, estava na condição de revendedor exclusivo e não de táxi aéreo. O mesmo documento traz a negociação feita em julho de 2012 por Djalma Resende e a Algar Aviation. A entrada de 1 milhão e 90 mil dólares e outras duas parcelas, uma de 500 mil dólares e outra de 390 mil dólares. No total, 1 milhão e 980 mil dólares foram pagos entre junho e agosto do mesmo ano, o equivalente hoje a mais de 10 milhões de reais. Pouco mais de 4 milhões e meio de dólares seriam financiados e Djalma Resende chegou a pagar 71 parcelas desse financiamento, cada uma no valor de 46 mil 922 dólares, totalizando mais de 3 milhões e 300 mil dólares, o que equivale hoje a cerca de 17 milhões de reais. Estou me despedindo dele com muita revolta, porque é um avião que já está pago. Além da revolta, de você ter escolhido um objeto para o resto da sua vida, porque um avião desse, né, agora está quase 10 anos que eu o adquiri, né, então, que eu comecei a usá-lo, então, um avião que eu escolhi todos os detalhes, todos, todos, todos os detalhes, eu escolhi interior, é com muita revolta que eu estou aqui hoje me despedindo dele, porque a receita deu perdimento, em razão de Algar não ter pago os impostos, simplesmente isso. Esta parte do documento informa que Djalma Resende chegou a ser intimado e comprovou todos os pagamentos da proposta para a aquisição do Piaggio P-180 e a conclusão da Receita Federal. A operação de compra e venda foi consumada e a versão de arrendamento operacional sustentada pela Algar é fantasiosa. Só em outubro de 2012, o advogado pagou mais de 750 mil dólares apenas de tributos. No câmbio da época, esse valor correspondia a mais de um milhão e meio de reais. No valor atual da moeda, corresponde a quase quatro milhões de reais. Porém, o valor nunca foi repassado à Receita Federal. Ainda de acordo com o documento, Djalma comprovou à Receita que os recursos tiveram origem dos honorários advocatícios, recebidos do trabalho dele como advogado. Enquanto isso, Algar omitiu do Leão os valores recebidos e declarados pelo advogado. Ele me vendeu tanto o primeiro avião, que é um TBM 850, que eles também eram representantes da marca, lá em 2008, desculpe, lá em 2008, eles venderam um avião que custava 3 milhões de dólares, eles embolsaram um milhão e meio, como que eu dei de sinal, mas nunca bateram das parcelas. E depois, esse aqui em 2018, eles agiram da mesma forma, que só que aquilo custava 3 milhões, esse custou 6 milhões e 600 mil dólares. Um prejuízo incalculável. Era com esse avião que Djalma e os advogados do escritório dele trabalhavam, viajando o Brasil todo na defesa de causas judiciais. Foi uma perda até para a saúde dele. O piágio era usado no transporte do advogado até o estado de São Paulo. Djalma ia constantemente em Barretos fazer o tratamento contra um câncer no fígado. Eu passei em voar em táxi aéreo, naturalmente, menor porte, porque o aluguel de um avião desse aí é uma fortuna, né? O advogado explicou que Algar não fez questão de regularizar a situação do grupo junto à Receita Federal e muito menos devolver o dinheiro que foi pago pelo avião. Com isso, quem pagou o alto preço foi Djalma. Sem os impostos em dias, não tem conversa. Após quase quatro anos da apreensão, a Receita Federal deu perdimento em favor da União e a aeronave foi doada ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Antes de buscar o avião, a Coordenadoria de Transporte Aéreo da Casa Militar de Campo Grande fez uma vistoria e até emitiu um laudo, comprovando o estado de conservação. Interior preservado, motores preservados, parâmetros de funcionamento normais. No Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, do último dia 15, foi registrado o recebimento da aeronave no valor de R$ 17.420.150. Um dia antes, os militares de lá vieram à Goiânia buscar o jato. Foram recebidos no aeroporto por Djalma Rezende. O advogado se emocionou ao saber sobre a finalidade em que o avião seria usado daqui para frente. Agora ele vai poder servir para uma missão baixa. Tudo em perfeito estado de conservação. A gente vê que não tem um rasgado, não tem um risco, não tem um nada. Tapete, novíssimo. Os detalhes são em dourado. Tudo a gosto do Djalma Rezende. Tudo escolhido com muito carinho. Djalma, e aí a gente fica sabendo agora que esse avião vai ser usado para um fim social, ou seja, levar pessoas que serão transplantadas, transplante de órgãos, também transportar esses órgãos de estado. E aí, qual fica o sentimento para você? Olha, ali fora, eu já tinha feito oração, despedindo dele, para a pessoa que assumisse, as pessoas que viajassem e que viajem nesse avião, fossem muito abençoadas. Olha, eu estou muito emocionado e feliz. Talvez você esteja me conhecendo agora, mas eu confesso, eu confesso, especialmente eu que tenho câncer, sei das dificuldades das pessoas com esses transplantes, com essas doenças terríveis. Hoje, esse avião teria 10 anos de uso. Se me pedissem ele para essa finalidade filantrópica, essas mesmas pessoas que a receita doou para eles, esse avião, eu doaria. Eu doaria essa aeronave para eles, com 10 anos de uso, eu doaria para essa instituição que é a Polícia Militar, o governo do Mato Grosso do Sul, que faz esse trabalho aí magnífico de salvar vidas. O avião decolou rumo à Uberlândia, diante de mais emoção. Em Uberlândia, o Piaggio passará por uma revisão definitiva. De lá, seguirá rumo a Campo Grande. O símbolo da Ferrari será retirado e ele vai receber outra pintura, com a logo da Casa Militar. Agora, começa uma outra etapa de toda essa história. Djalma já juntou a documentação e, em breve, uma ação será protocolada na Justiça contra a concessionária Algar. Não tem nada fictício. É o que a lei manda. O que eu paguei, eles têm que devolver em dobro por causa da má fé e da fraude que eles praticaram. Faz muita falta para o meu trabalho, para o meu tratamento de saúde, que comprei, para ter um conforto nas minhas viagens e, especialmente, depois que veio o câncer também, é muito revoltante. Djalma, fica firme, Deus sabe de tudo e, às vezes, a gente leva um tombo aqui, outro ali, mas Deus tem tudo organizadinho na nossa vida e Deus tem um propósito, né? Eu, inclusive, estava conversando outro dia, pode ser um livramento que Deus te deu, viu, Djalma? Então, é que siga firme, siga firme e o Djalma é uma figura que a gente conversa com ele. É uma lição atrás de lição, de como se deu bem na vida, de como ajuda as pessoas, de como encara a vida e os desafios. Já um abraço para você, viu? Uma figura extraordinária e muitas lições para a gente que está aí no caminho, está aí na estrada.